Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Você está no canal de variedades Adender Maia e esse é o meu nome. E eu todos os dias, ou quase todos os dias, eu trago muitas informações aqui, eu trago muitas notícias do Brasil e do mundo, sobre todos os assuntos, diversos assuntos. É um canal de variedades, tem curiosidades e muito mais aqui pra você. Por isso eu te peço, pra você que acaba de chegar aqui, pra você se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você ficar sabendo tudo de primeira mão, tá bom? E vamos à notícia de hoje. O que é um problema, gente? Eu estou trazendo um problema, na verdade. É uma informação, mas é um problema que eu acho gigante. Qual que é o problema? O problema é que hoje nós temos uma gama de cristãos evangélicos que gostam muito de julgar, já estão prontos pra julgar, com pedras da mão e tudo mais. Não sei aonde que eles veem isso na Bíblia, né? Que você tem que julgar. O julgamento, ele pertence a Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, o Gessé Aguiar, ele foi convidado, foi contratado, ele foi convidado, ele foi contratado como artista para um evento na Bahia, na noite de ontem. Evento este que o Gessé não compareceu, mas teve a justificativa. Vamos lá. Primeiro ponto, quando você contrata um cantor, um artista cantor, para um evento, onde esse evento tem fins lucrativos, sim, porque quando você contrata alguém de renome, é pra você superlotar o ambiente que você alugou. Concorda ou não? Então você não está contratando um cantor gospel, você está contratando um artista, seja gospel ou não. Então você tem o objetivo de querer gastar 15 mil reais, que foi o pastor ali, o líder de jovem, não sei, falou. Gastou 15 mil reais, se eu não me engano, com passagem aérea e não sei mais o que lá. Beleza. Se você pagou porque você queria retorno, e você teve retorno, sim. O interessante é que nesse vídeo que eu assisti pelo Fuxico, gospel, né? Depois eu quero falar sobre eles também. Eu não sei se esse desabafo desse camarada foi diretamente na página, ou se foi em algum outro site, ou Instagram, ou alguma rede social. O certo é que esse pastor se apossou do microfone para queimar o Gessé Aguiar. Porque ele fala que eu paguei 15 mil reais para que o Gessé estivesse aqui, depois arrumei um avião particular, o meu deputado para ir lá buscar o Gessé. Enfim, só que em momento algum, em momento algum, você não vê ele sendo honesto. Qual que seria a honestidade dele nesse caso? Era falar que ele recebeu até os centavos para trás. Ele não teve nenhum tipo de prejuízo financeiro. Não teve. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Ele não agradeceu nem ao Gessé Aguiar, nem a Todar, ou essa agência que é ligada a Todar, que fez o contrato, que não foi o contrato feito direto com o Gessé, foi direto na agência. Ele não agradeceu a honestidade deles avisarem e devolverem o dinheiro. Ele em momento algum falou isso. Então, o Gessé ficou como o cara que é o mauzão, né? É o cara mau, é o bravão. E não é essa a história. Aí você fala assim, ah, mas se ele estava doente, que não marcasse a agenda. Gente, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a meia hora. Eu vou saber por acaso o que vai acontecer comigo daqui a três meses, quatro meses, porque as agendas do Gessé, devido à grande quantidade, estão sendo reservadas as datas com prazo de antecedência muito grande. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui a uma semana comigo. O cara pode me contratar para um show e daqui a uma semana acontecer alguma coisa comigo. E aí? Eu vou ter que sacrificar o meu corpo, a minha carne para poder agradar alguém. Ah, mas você fez o contrato. Tá. Se eu estivesse nas minhas faculdades físicas normais, como ele sempre vai, sempre foi. Então, ele foi desonesto em não falar que ele pegou o dinheiro de volta e que ele foi avisado assim que a gravadora, que a agência, ficou sabendo do problema do Gessé. Tá. Qual que foi o problema do Gessé? Tudo isso que eu estou falando, eu vou colocar vídeos aqui, tá? Vou colocar o vídeo do pastor falando do Gessé e não agradecendo pela honestidade. Vou colocar aqui o vídeo da médica dentista que atendeu o Gessé Aguiar que fala claramente que ele estava impossibilitado de atender qualquer compromisso. Inclusive, não foi só o de ontem. Compromisso de hoje e de amanhã. Ele não vai poder ir devido a inflamação muito severa em seu dente. Ele não estava conseguindo falar. Ele estava com a boca inchada. Quem acompanha o Gessé desde pequeno ou há muito tempo sabe muito bem que ele tem muitas fragilidades na sua saúde. É desenganado pelos médicos. Ele chegou já a ficar à beira da morte. Se você olhar a estrutura física do Gessé, você vai perceber que ele tem muitas dificuldades, muitos problemas de saúde. Infelizmente. Beleza. Então, vou passar os vídeos aqui para você ver. Segundo ponto. Tem um site em redes sociais também chamado Fuxico Gospel. Eles divulgaram esse vídeo do pastor falando mal do Gessé Aguiar. reclamando Gessé Aguiar em momento algum agradecendo. E depois, três horas mais tarde, o Fuxico Gospel veio com mais uma matéria sobre o Gessé Aguiar onde ele diz o seguinte. Vou colocar aqui para você. Gessé Aguiar não está bem. O cantor Gospel teve uma nova crise de ansiedade e não foi a compromissos. Gente, quem disse para o Fuxico Gospel que ele está com crise de ansiedade? Quem disse para o Fuxico Gospel que o motivo dele não ter ido nos compromissos foi problema de ansiedade ou depressão? Onde que eles conseguiram isso? Então, qual que é o erro do Fuxico Gospel aqui agora? Qual que foi o erro deles? Passar informação falsa. seria uma fake news. Diz que não é verdade, não é verídico. Isso não aconteceu. Então, qual foi a fonte dele? Inclusive, vou te dar uma ideia, viu? O pessoal do Fuxico Gospel já não confie mais nessa fonte porque essa fonte falou para vocês em verdades e infelizmente induziu vocês ao erro. Vocês erraram em anunciar algo que não é verídico. O problema do Gessé foi problema de dente, dente inflamado e não conseguir conversar. Não foi depressão, não foi crise de ansiedade, foi problema no dente inflamado que não estava dando conta de abrir a boca direito e teve que ser atendido em uma emergência, inclusive. Tá bom? Vou colocar aqui, inclusive, a foto dos remédios que foi passado para ele, que está fazendo tratamento por esses próximos dois, três dias. Tá? com o Gessé, a Bia, pagamos todo o seu caixinho. Pagamos 15 mil reais de passagens aéreas. Ontem, ele fez o check-in. E quando foi hoje, agora de tarde, a equipe da empresa que administra o Gessé envia um comunicado de um atestado dizendo que o mesmo não viria para o evento hoje. Eu disponibilizei, inclusive, um avião locado através do meu deputado federal para ir até o Gessé e dizer que eu queria ele aqui mesmo sem cantar porque o compromisso que ele fez com a gente primeiro foi com Deus e segundo com o povo de Juazeiro. Todas as nossas obrigações foram honradas. Para fazermos esse evento aqui no Gessé Oiê, tudo bem? Aqui é a doutora Vanessa Ludonrico. Hoje eu estou cuidando desse município aqui, o Gessé. Então, gente, ele chegou até mim que ele estava com muita dor de dente, uma infecção muito forte. O que seria essa infecção? O abscesso dentro ao alveolar. Estava com muito cujo, muita secreção, curulenta acometeu o seio da face. Eu tive que drenar ele intra e extra oral. Mas agora a gente acabou de finalizar o tratamento do odôntico dele. O canal deu para finalizar hoje porque eu consegui drenar tudo. Então, está sem secreção, mas ele vai precisar um pouquinho de repouso. No mínimo dois dias de repouso. Mas agora ele está ok. Agora ele vai estar entregue para vocês novamente para o show. Eu vou poder voltar a trabalhar, viu, gente? Foi só um susto, mas agora ele está bem. Então, nós temos aqui vários problemas em um só. Vários problemas em um só. A primeira, fuxico gospel, passar para a frente notícias feitas, não são verídicas, e esse rapaz, esse cara, não sei se é pastor, se é líder de jovens, enfim. É um cara que contratou o Jesse Aguiar e não agradeceu pela honestidade deles ter devolvido até o último centavo. Vamos lá, qual que é o ponto? Ele fala lá assim, ah, mas o compromisso dele não foi comigo, não foi com vocês, foi com Deus. Espera lá, vamos separar as coisas aqui direitinho. Quando você faz um show e contrata artistas, você está querendo algo em troca. Quando você está disposto a gastar 15, 20, 30 mil reais em um cantor, apenas em um artista, alguma coisa tem aí. Concorda comigo? O compromisso dele não foi com Deus. O compromisso dele foi com quem marcou a agenda com ele. Que o cara que agendou o Jesse lá, com certeza queria lotar ou super lotar o local como aconteceu. Se você for ver nas imagens, aquele local só estava cheio porque contratou um artista famoso. Aí nós estamos tirando o gospel, nós estamos colocando o artista que foi o objeto de contratação desse pessoal lá. Tá certo? Então, tem duas coisas diferentes, gente. Quando você chama alguém para ir na sua igreja ministrar, contar testemunho para abençoar pessoas, para trazer pessoas aos pés de Cristo, é uma coisa. Quando você contrata um artista, artista gospel ou secular, seja o que for, para superlotar o ambiente, você quer um artista para lotar, você quer algo em troca, você teve alguém em troca, você teve as pessoas que foram lotar lá, o local que você alugou, e além disso, você teve o seu dinheiro de volta, todo o seu investimento que superlotou esse lugar está no seu bolso de volta, está tudo aí no seu lugar. Tá bom? Então, preste muita atenção quando você vai julgar alguém, que Mateus 7 fala muito bem sobre quem julga será julgado, tá bom? Então, cuidado com os julgamentos. E o mais incrível é que você vai nos comentários dessa página no Instagram do Fuxico Gospel, vários e vários pseudo-cristãos falando mal do cantor evangélico. pode uma fonte jorrar água suja e limpa ao mesmo tempo? A palavra de Deus faz essa pergunta. E eu estou te fazendo essa pergunta. Pode você estar nas páginas das redes sociais falando mal de alguém e estar na igreja levantando a mão e louvando a Deus? Pode acontecer isso? É sério isso? Inclusive, eu vi lá pastores falando mal do Gessé sem conhecer a história do rapaz. Gente, isso é sério. Isso é muito sério. O poder das informações está na sua mão. Não caia no erro como muitas pessoas estão caindo. Seja honesto com você mesmo. Hoje as pessoas estão odiando por qualquer coisa. Hoje as pessoas estão querendo o mal das pessoas por qualquer bobeira. Então, eu quero que vocês reflitam. Eu quero que vocês reflitam na vida espiritual de vocês. Foi pra isso que Deus te chamou? Pra você ficar nas redes sociais falando mal das pessoas? Julgando as pessoas sem saber a real questão do porquê de tudo? cuidado com os julgamentos. Deus está te vendo. Cuidado com os julgamentos. Tá bom? Tudo que eu falei aqui em momento algum você não me viu julgar ninguém. Você viu eu apontando falhas das pessoas. Tá bom? Então, por que o Jessé avisou em cima da hora? Porque aconteceu ontem à noite a inflamação começou a incomodar ontem à noite. Hoje, durante o dia ele teve que correr para uma emergência. Foi muito bem atendido pela doutora. Vou tentar colocar o arroba dela aqui. E graças a Deus agora ele vai fazer um tratamento e ele vai estar pronto para as próximas agendas dele se Deus assim permitir. Então, muito obrigado por vocês nos acompanharem e ficar conosco aqui até o final dessa matéria e até a próxima. Tchau. Tchau.